Eita, olha o vaqueiro aí chegando, menino Ô menino de bom Jackson C10 Olha pra cima Eu sou o vaqueiro Desmantelado, não tem coisa melhor do que minha vida Ligado, aquejado, a forró, mulher Cê pode crer, só deixo essas coisas no dia que eu morrer Não gosto de beleza, sabe como é que é A mesa tá lotada, rodeada de mulher A mulherada vira, avança e quer beber Que a som nos abasteça até o dia amanhecer E elas ficam loucas, louquinhas por mim Minha pegada é diferente, rico, bonito e novinho E elas ficam loucas, só quer curtir som Vai descendo, vai subindo ao som do meu paredão E elas ficam loucas, só quer curtir som A pegada é diferente, rico, bonito e novinho E elas ficam louca, só quer curtir som Vai descendo, vai subindo ao som do meu paredão Homem do meu paredão Homem do meu paredão Olha a pegada aí, rico Eu sou o vaqueiro Desmantelado, não tem coisa melhor do que minha vida Ligado, aquejado, a forró, mulher Cê pode crer, só deixo essas coisas no dia que eu morrer Não gosto de beleza, sabe como é que é A mesa tá lotada, rodeada de mulher A mulherada, pirada, se quer beber Já só nos abasteça até o dia amanhecer E elas ficam loucas, louquinhas por mim Minha pegada é diferente, rico, bonito e novinho E elas ficam loucas, só quer curtir som Vai descendo, vai subindo ao som do meu paredão E elas ficam loucas, louquinhas por mim Minha pegada é diferente, rico, bonito e novinho E elas ficam loucas, só quer curtir som Vai descendo, vai subindo ao som do meu paredão É pra tocar no parede Pra quem tá apaixonado Hoje eu não tô me sentindo bem Aqui eu sinto a falta de alguém Alguém que eu amava Mas todo dia mudou Quando ela me deixou E se que amava outro cara Eu vim a nossa história de amor Meu mundo desmoronou Quando eu ouvi Adeus acabou É só Bota aquela música pra eu ouvir Que a mulher que eu amo não tá mais aqui O que me resta fazer Eu só preciso beber Eu só bote mais uma aqui pra eu tomar Eu não tô nem ligando Vou me embriagar O que me resta fazer Só saio daqui Quando tá fechado Eita, amigação Bota mais uma aqui Eu já tô apaixonado O menino de banda Hoje eu não tô nem ligando Hoje eu não tô me sentindo bem Aqui eu sinto a falta de alguém Alguém que eu amava Mas todo dia mudou Quando ela me deixou E se que amava outro cara Tem fim a nossa história de amor Jackson, seu Deus Desmoronou Quando eu ouvi Adeus acabou Jackson, bota aquela música pra eu ouvir Que a mulher que eu amo não tá mais aqui O que me resta fazer Eu só preciso beber É só botar mais uma aqui pra eu tomar Eu não tô nem ligando Vou me embriagar O que me resta fazer Só saio daqui Quando tá fechado Essa é a sanfoninha Que maltrata os corações Jackson, seu Deus Aqui é swing, papai É home new de banda Roda pra cima, minha banda Vamos dar pega E eu digo assim A semana inteira eu vou me preparando Já ligo pras novinhas, vamos se combinando Não existe segredo, só basta umas paradas Tem mulher bonita, whisky, cerveja gelada Chega sexta-feira Eu vou me animando Menino se prepara FDS tá chegando Eu não tô de bombeira Só vou para a segunda Até lá o namorado Dança forró e toma um Chegou o fim de semana Eu vou fazer o que? Eu vou beber, beber, beber Eu vou beber, mas eu só paro quando o dia amanhecer Eu vou beber, beber, beber Eu vou beber, mas eu só paro quando o dia amanhecer Eu vou beber, beber, beber Eu vou beber, mas eu só paro quando o dia amanhecer Eu vou beber, beber, beber Eu vou beber, mas eu só paro quando o dia amanhecer Vem beber, comendo de bamba A semana inteira eu vou me preparando Já ligo pras novinhas, vamos se combinando Não existe segredo, só basta umas paradas E ter mulher bonita, whisky, cerveja gelada Chega sexta-feira, eu vou me animando Menino se prepara, FDS tá chegando Eu não tô de bobeira, só vou para a segunda Até lá vou namorar, dançar porró e tomar uma Chegou fim de semana, eu vou fazer o quê? Eu vou beber, beber, beber Eu vou beber, mas eu só paro quando o dia amanhecer Eu vou beber, 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 beber Eu vou beber, mas eu só paro quando o dia amanhecer Eu vou beber, beber, beber Eu vou beber, mas eu só paro quando o dia amanhecer Eu vou beber, beber, beber Eu vou beber, mas eu só paro quando o dia amanhecer Só para amanhã, depois do desmater Minha mulher me deixou, de saco eu vou chorar Agora eu tô solteiro, eu vou raparigar Atualizar os esquemas, sair na sexta-feira Três dias de caixão, se sol voltar segunda-feira O zap cheio de novinha, tudo solteira também Eu vou curtir com elas, não te devem na ninguém O zap cheio de novinha, tudo solteira também Eu vou curtir com elas Eu não tô bebendo na ninguém, minha mulher me deixou O que é que tem? Agarram uma, hoje sete semanas de ver Minha mulher me deixou, eu não tô nem ligando Agora eu tô curtindo, sem ninguém tá reclamando Minha mulher me deixou O que é que tem? Agarram uma, hoje sete semanas de ver Minha mulher me deixou, eu não tô nem ligando Agora eu tô curtindo, sem ninguém tá reclamando Minha mulher me deixou, pensa que eu vou chorar Agora eu tô solteiro, eu vou raparigar Atualizar os esquemas, sair na sexta-feira Três dias de caixão, se sol voltar segunda-feira O zap cheio de novinha, tudo solteira também Eu vou curtir com elas, não te devem na ninguém O zap cheio de novinha, tudo solteira também Eu vou curtir com elas Eu não tô bebendo a ninguém, minha mulher me deixou O que é que tem? Agarram uma, hoje sete semanas de ver Minha mulher me deixou, eu não tô nem ligando Agora eu tô curtindo, sem ninguém tá reclamando Minha mulher me deixou O que é que tem? Agarram uma, hoje sete semanas de ver Minha mulher me deixou, eu não tô nem ligando Agora eu tô curtindo, sem ninguém tá reclamando Minha mulher me deixou, eu não tô nem ligando Minha mulher me deixou, eu não tô nem ligando Jackson, você fez Ô menino do banho, olha o raqueira aí menino E eu digo assim Na festa de gado, faz volta quente Aqui no meu sertão, a moçada é diferente A mulherada não tem frescura não E a rapaziada gosta de ver boi no chão Mas tem que tomar uma pra esquentar o forró A loirinha morena faz o chão, é volta bom Sangue de vaqueiro, nós bota é pra adorar Por isso seu doidinho tem que respeitar Me dá de gado, vamos pra vaquejada Já preparei meu cavalo Me dá de gado, arranca a tampa, manda Porque hoje eu vou botar pegado Me dá de gado, vamos pra vaquejada Já preparei meu cavalo Me dá de gado, arranca a tampa, manda Porque hoje eu vou botar pegado Na festa de gado, faz volta quente Aqui no meu sertão, a moçada é diferente A mulherada não tem frescura não E a rapaziada gosta de ver boi no chão A gente toma uma pra esquentar o forró A loirinha morena faz o chão, é volta bom Sangue de vaqueiro, nós bota é pra adorar Por isso seu doidinho tem que respeitar Me dá de gado, vamos pra vaquejada Já preparei meu cavalo Me dá de gado, arranca a tampa, manda Porque hoje eu vou botar pegado Me dá de gado, vamos pra vaquejada Já preparei meu cavalo Me dá de gado, arranca a tampa, manda Porque hoje eu vou botar pegado Mas vamos botar pegado assim na vaquejada Ser bom menino de boa Respeito, Mordeste, menino Aqui é diferente Homem e eu de boa Jackson, você fez Essa é pra dançar agarradinha assim Precisamos conversar Não desliga o celular Tenho muito a te dizer Então vamos se entender Não fui capaz de te fazer feliz Nem de cumprir todas as promessas que eu te fiz Não sei se vai querer me compreender Mas na verdade eu não deixei de amar você Sei que foi errado, não posso negar Eu te magoei, eu te fiz chorar Eu te fiz chorar E esse arrependimento nunca vai passar Mas rezo que você possa me perdoar Passa me perdoar Se ainda existe amor Me diga por favor Meu coração Por você tá sofrendo Diga onde você tá que eu irei correndo Se ainda existe amor Me diga por favor Meu coração Por você tá sofrendo Diga onde você tá que eu irei correndo Diga onde você tá que eu irei correndo Não desliga o celular Não desliga o celular Tenho muito a te dizer Então vamos se entender Não fui capaz de te fazer feliz Nem de cumprir todas as promessas que eu te fiz Não sei se vai querer me compreender Mas na verdade eu não deixei de amar você Sei que foi errado, não posso negar Eu te magoei, eu te fiz chorar E esse arrependimento nunca vai passar Mas rezo que você possa me perdoar Passa me perdoar Se ainda existe amor Me diga por favor Meu coração Por você tá sofrendo Diga onde você tá que eu irei correndo Se ainda existe amor Se ainda existe amor Me diga por favor Meu coração Por você tá sofrendo Diga onde você tá que eu irei correndo Diga onde você tá que eu irei correndo Jaxon Z3 Cadê o periquito? Eita periquitão Esse periquito é um pássaro do sertão Mas cadê o periquito? Eita periquitão Esse periquito é um pássaro do sertão Esse periquito é dengoso, é carinhoso Pra começar ele é todo assanhado Quando eu chego perto dele, quando eu chego perto dele Fica todo arrepiado, pois tá aí o periquito Eita periquitão, esse periquito já me chamou a atenção Pois tá aí o periquito, eita periquitão Esse periquito já me chamou a atenção Eu ouvi um comentário, só não quero é confusão Ando falando que ele está ensinando Mas eu desconheço que onde eu cheguei esse bicho tem de montão Tem de montão, tem de montão Eu não quero é que falta periquito no sertão Tem de montão, tem de montão Eu não quero é que falta periquito no sertão Tem de montão, tem de montão Eu não quero é que falta periquito no sertão Tem de montão, tem de montão Eu não quero é que falta periquito no sertão Eu tô falando é do periquito, menino Confunda ou não? Cadê o periquito? Esse periquito é um pássaro do sertão Mas cadê o periquito? Esse periquito é um pássaro do sertão Esse periquito é dengoso, é carinhoso Pra começar ele é todo assanhado Quando eu chego perto dele, quando eu chego perto dele Fica todo arrepiado, pois tá aí o periquito Eita periquitão Esse periquito já me chamou atenção Pois tá aí o periquito Eita periquitão Esse periquito já me chamou atenção Eu ouvi um comentário só, não quero é confusão Ando falando que ele está em extinção Mas eu desconheço E onde eu chego esse bicho Tem de montão Tem de montão Tem de montão Eu não quero é que falta é periquito no sertão Tem de montão Tem de montão Eu não quero é que falta é periquito no sertão Só me machucar, olha Pegado aqui é diferente, menino Homem-nino de bom Só no machucar Essa sanfone aqui é diferente Homem-nino de bom Jackson C10 Quando eu te vejo o coração fica querendo Fica querendo Fica querendo Fica doido palpitando E de paixão já estou quase morrendo Quando eu te vejo o coração fica querendo Fica querendo Fica querendo Fica doido palpitando E de paixão já estou quase morrendo O seu corpo tá me chamando atenção O seu jeito me deixou alucinado Você passa me olhando Ainda fica me acenando Pra me ficar ao seu lado Olha amor não tenha medo Entre nós não há segredo Por nós tem isso não Eu vou ser o seu dono E você é a dama Dona do meu coração Dona do meu coração Dona do meu coração Você é a mulher Você é a mulher A minha doce paixão Dona do meu coração Dona do meu coração Você é a mulher Você é a mulher A minha doce paixão É dois pra lá E dois pra cá Quando eu te vejo o coração fica querendo Fica querendo Fica querendo Fica doido palpitando E de paixão já estou quase morrendo Quando eu te vejo o coração fica querendo Fica querendo Fica querendo Fica doido palpitando E de paixão já estou quase morrendo O seu corpo tá me chamando atenção, o seu jeito me deixou alucinado Você passa me olhando ainda, fica me acionando pra me ficar alcançando Olha amor, não tenha medo, entre nós não há segredo, com nós tem isso não Eu vou ser o seu dono e você, a dama dona do meu coração Dona do meu coração, dona do meu coração Você é a mulher, você é a mulher, a minha doce paixão Dona do meu coração, dona do meu coração Você é a mulher, você é a mulher, a minha doce paixão Jackson C. 10 Mas toca safoneiro, safoneiro, toca Toca safoneiro, que o povo quer dançar Toca safoneiro, safoneiro, toca Toca safoneiro, não deixa o forró parar Puxando fola e todo mundo aqui se bola E mesmo não tomando um gola, a gente esquenta esse forró Cai dentro do salão, é um fungado danado Só se vê o poeirão Esse aqui é que é forró É forró do meu certo Onde nasceu Luiz Gonzaga e hoje é consagrado rei do baião Onde nasceu Luiz Gonzaga e hoje é consagrado rei do baião Esse é o forró do meu certão É o forró que vai fazer você dançar Mas toca safoneiro, safoneiro, toca Toca safoneiro, que o povo quer dançar Toca safoneiro, safoneiro, toca Toca safoneiro, não deixa o forró parar Toca safoneiro, safoneiro, toca Toca safoneiro, que o povo quer dançar Toca safoneiro, safoneiro, toca Toca safoneiro, não deixa o forró parar Puxando fola e todo mundo aqui se bola E mesmo não tomando um gola, a gente esquenta esse forró Cai dentro do salão, é um fungado danado Só se vê o poeirão Esse aqui é que é forró É forró do meu certão Onde nasceu Luiz Gonzaga e hoje é consagrado rei do baião Onde nasceu Luiz Gonzaga e hoje é consagrado rei do baião Toca safoneiro, safoneiro,atenata e hoje é uma culpa Toca, minha safoneiro Só não balança Jackson, você fez Eita, saudade do rec, machu Alta Saudade bateu E olha eu aqui de novo chorando Bebendo todas e se lamentando Vou não ter mais você aqui do meu lado Eu pego do erro Meu coração dizendo que ainda te amo Sentir a sua falta, tá me machucando Dói ainda, mas sabe que fui o culpado E eu já não aguento Já tentei superar, mas não fui forte o bastante Não paro de pensar em você um instante Se eu tentar parar vai ser ainda pior Isso é um tormento Por isso eu te peço, me dê mais uma chance Eu fui muito errado, mas estou confiante E agora me diga que sou um cara melhor Oh bebê, vai esquecer essa saudade Saudade bateu E olha eu aqui de novo chorando Bebendo todas e se lamentando Vou não ter mais você aqui do meu lado Eu pego do erro É o coração dizendo que ainda te amo Sentir a sua falta, tá me machucando Dói ainda, mas sabe que fui o culpado Já tentei superar, mas não fui forte o bastante Não paro de pensar em você um instante Se eu tentar parar vai ser ainda pior Isso é um tormento Por isso eu te peço, me dê mais uma chance Eu fui muito errado, mas estou confiante E agora me diga que sou um cara melhor E agora me diga que sou um cara melhor Meu carrão é super máquina, meu cavalo é referência Pra botar o boi na pista, pensar em uma potência Sou vaqueiro, empresário e o vaquejado é o esquema Fazenda cheia de gado, dinheiro não é problema Gado sobrando no pátio, turístico e porta de fama Cavalo, bom de morão e gata sobrando na cama Eu sou empresário e vaqueiro, adoro cavalo e carrão Escritório é na fazenda, mas amo gato de bom Sou vaqueiro, empresário e o vaquejado é o esquema Fazenda cheia de gado, dinheiro não é problema Eu sou empresário e vaqueiro, adoro cavalo e carrão Escritório é na fazenda, mas amo gato de bom Sou vaqueiro, empresário e o vaquejado é o esquema Fazenda cheia de gado, dinheiro não é problema O meu carro é super máquina, meu cavalo é referência Pra botar o boi na pista, pensar em uma potência Sou vaqueiro, empresário e o vaquejado é o esquema Fazenda cheia de gado, dinheiro não é problema Gado sobrando no pátio, turístico e porta de fama Cavalo, bom de morão e gata sobrando na cama Eu sou empresário e vaqueiro, adoro cavalo e carrão Escritório é na fazenda, mas amo gato de bom Sou vaqueiro, empresário e o vaquejado é o esquema Fazenda cheia de gado, dinheiro não é problema Eu sou empresário e vaqueiro, adoro cavalo e carrão Escritório é na fazenda, mas amo gato de bom Sou vaqueiro, empresário e o vaquejado é o esquema Fazenda cheia de gado, dinheiro não é problema Olha a pega Ô menino de bom Jackson C10 Olha a pega Você tá me querendo, pode me chamar que eu vou Você tá me querendo, pode me chamar que eu vou Você tá me querendo, pode me chamar que eu vou Você tá me querendo, pode me chamar que eu vou Vou te fazer carinho, poder te abraçar Sentir o seu corpinho colado no meio Não joga a conversa fora Você tá me querendo e eu sou todo o seu Tô forte e firme, não vou me estressar O seu amor vale prata, vale ouro É o mais lindo tesouro que eu não sei nem calcular Você entrou na minha vida, tô feliz minha querida Você chegou pra ficar O seu amor vale prata, vale ouro É o mais lindo tesouro que eu não sei nem calcular Você entrou na minha vida, tô feliz minha querida Você chegou pra ficar Você tá me querendo, pode me chamar que eu vou Você tá me querendo, pode me chamar que eu vou Você tá me querendo, pode me chamar que eu vou Você tá me querendo, pode me chamar que eu vou Vou te fazer carinho, poder te abraçar Sentir o seu corpinho colado no meio Não joga a conversa fora Você tá me querendo e eu sou todo o seu Tô forte e firme, não vou me estressar O seu amor vale prata, vale ouro É o mais lindo tesouro que eu não sei nem calcular Você entrou na minha vida, tô feliz minha querida Você chegou pra ficar O seu amor vale prata, vale ouro É o mais lindo tesouro que eu não sei nem calcular Você entrou na minha vida, tô feliz minha querida Você chegou pra ficar Eu vou te fazer carinho, eu vou te fazer carinho Eu vou te fazer carinho, eu vou te fazer carinho Eu vou te fazer carinho, eu vou te fazer carinho Eu vou te fazer carinho, eu vou te fazer carinho Eu vou te fazer carinho, eu vou te fazer carinho Eu vou te fazer carinho, eu vou te fazer carinho Eu vou te fazer carinho, eu vou te fazer carinho A CIDADE NO BRASIL